Eu queria começar essa rápida reflexão com uma expressão que eu aprendi a dizer aqui em Salvador, estou no Nordeste também, mas não uso essa expressão, mas achei muito bonito, achei interessante que o povo daqui utiliza essa expressão, que é Feliz São João, mas eu disse, interessante, Feliz São João, agora, será que, o que a gente pensa quando diz Feliz São João? O que a gente diz Feliz São João? Por que os antigos diziam Feliz São João e Salvador? O que é que a gente pensa quando diz Feliz São João? Por que a gente diz Feliz São João? Desejamos o quê? Sabemos o que estamos dizendo, estamos pronunciando, estamos desejando um feliz morro, um feliz morro, uma feliz festa, o que a gente está querendo dizer Feliz São João? Uma linda expressão, uma maravilhosa expressão Feliz São João. O que é... Porque senão a gente tem a capacidade, mesmo a ser um ser humano é assim, de banalizar o que é profundo. De tornar aquelas coisas que são cheias de simbolismo, significadas, tratadas de superficialidades. E as festas da igreja, elas têm uma oportunidade tão grande, tão grande, que não dá para você reduzir. E aí, tantos anos que eles sejam São João, cantinho na Aragão, acho bonito, eu não decido que eles sejam São João. Meus pais se casaram às festas de São João, de 13, de 24, não é? Hoje, meu irmão nasceu de 24, hoje, você vai conversar. Então, eu sei exatamente o que significa fechechar. Eu sempre gostei de soltar as bolinhas, né, soltar os fracos, amava fazer isso, amava fazer isso. Sou dessa cultura, né? Mas, compreender o verdadeiro sentido de essa revelação de nós, ele sai pela minha vida hoje. João, então, foi aquele que criava o pai. Como diz o profeta, né, eu te gerei, te consagrei a uma missão. Ele foi gerado com essa missão, de ser o mensageiro, de ser aquele que ia anunciar o Messias para toda a humanidade. E assim aconteceu. E o que é maravilhoso, o nascimento de João Batista, são todos os paradoxos, os quais Deus ama, ama almoçar para cada sua mensagem. Quais são esses paradoxos? Primeiro, ele vem para o casal de velhos anciãos, para trazer uma novidade, uma grande novidade para a humanidade que é Jesus. Então, olha só Deus que provoca, você e uma brilha de anciãos, para ir anunciar-se uma novidade, anunciar o novo. Depois, ele nasce um casal sério, para anunciar a vida. Olha só um maravilhoso, um casal sério, que estava ordenado a não ter filhos. Ele era sacerdote, o templo, mas era o sério. Então, nasce um casal sério para anunciar a vida. Olha só um maravilhoso. Será que quando a gente tem filhos em São João, a gente pensa nessas coisas? O seu pai estava mundo, passou toda a gestação mundo, sem falar uma palavra, aquele que era sacerdote. Que um pai mundo para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o verbo, para um dedo para a palavra. Que coisa maravilhosa. Aquele que é mundo, nasce no mundo, para anunciar os paradoxos de Deus. Aqui a gente encontra a verdade, porque só Deus pode realizar o tamanho da maravilha. Ele é, segundo o próprio Cristo, o maior nascido em mim. São João Batista. Mas, em muitos filhos, nós não conhecemos isso. É o maior bolo dos profetas, dos homens nascido no inferno. Ele foi o último profeta da antiga aliança. Os grandes profetas do João Batista. E o primeiro da obra de Deus. Primeiro profeta. Ele faz o erro. É ele que faz o erro, se a gente fizer. Entre o antigo testamento E o novo testamento Traz para nós Essa graça de unir A grande tradição Do povo de Israel Com a nova geração Dos seguidores de Jesus Formando então Uma única experiência Que é o antigo testamento E o novo testamento João Batista veio Para pregar a conversão Uma conversão cardinal Preparar o sangue do Senhor Preparar os corações daqueles que não receberam E o povo de Israel Foi aquele coerente Coerente Com aquilo que falaram Viviam na deserta Comia mel sugesto Capivô Se vestia de pele Não tomava bebidas Perguntadas Viviam uma vida certa Simples Para dizer Nessa vida passa O Senhor Foi humilde E dizer Eu não sou aquele que você disser Eu não sou eu Porque seria mais A gente só estava pensando isso Pensava que ele era O Messias Aquele Messias Foi tão extraordinário Na sua coerência Pensava que era o Messias E ele teve a grandeza De dizer Não sou eu Não olhe para mim Não sou eu Aquele que virá Eu sou indigno De amarrar De desamarrar As suas espalhas Ele estava voltando Com Cristo Assim como nós Devemos fazer Também Na nossa comunicação É ele Jesus Nosso Senhor Que deve aparecer Então São João veio Dar exemplo Para a gente Ele nos dá Uma Um nome Queremos ser seguidores Nosso Senhor Jesus Ele não era luz Como nós também Não somos a luz Mas nós podemos Apontar A luz Para a Santa A ensaio A grandeza Dessa palavra E de festejar São João O conteúdo teológico Maravilhoso Cheio de maradóxicos Depois vocês A moda Essas coisas A gente pode ver Na referência Daquilo que a gente Falou agora Mas quando vocês Dizeram de mim São João Você dizer Toda a prazer E saber O que está dizendo São celebrantes O único Santo Que se celebra O nascer Todos os outros Se celebram O dia da morte Mas João Junto com Jesus Se celebra Nascimento Isso eu falei Hoje em dia As unidades É o meu filho Natal O Natal São João Batista É o único Que a gente Fechei Do nascimento Grande Santo Que tal Quando a gente For Tomar O nosso Ficou Tomar O nosso Ficou Ficou E Maravilhoso Quando a gente For Dançar For 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 Pense Nessas coisas E aí Está o sentido Da festa E depois Nessa festa Escolha Nesse mês Porque tem vários Significados Também Da festa Do universo Dos astros Existiam festas Já pagando Nessa tarde Em alguns lugares Essa noite Era maior Que a noite E os lugares A menor noite Em muitos lugares Acendiam o fogo Para deixar a luz Que era no estado Nessas foguetas Nessas pão Então Meus irmãos Vamos Deixar o nosso Órgão Para fazer Oração Oração Que Nós queremos Viver a Profundidade Do Reino Profundidade Das festas Da igreja Não do meio Com superficialidade Senhor Nosso Deus Pai Viva Atenção Senhor Desejando Esse dia Tão especial O dia Do teu enviado João Que nos ensina A viver Coerência Daí O Senhor A capacidade De viver Coerência Agir Segundo o que Fala Falar E agir Coerência Apontar A luz Para o próprio Cristo Não trazer As atenções Para mim Mas para o Senhor Que é o nosso Mestre E viver A luz Das nações Daí Senhor Volta A luz Na fé E ando Às vezes Professando Ali A doar E o mesmo Criar mais Conhecer mais O Evangelho Para que Coisas pequenas Não me intercute Para que o Senhor E as precedentes Inclusive E as Deputadas Certo Barreiras Daí O Senhor Esse Essencial A bênção E a percepção Do bom Para o Senhor Viva O Senhor O Senhor Barreiras Amém Amém Amém